Já é quase meia noite e o cambono não chegou Pra levar o amalaque mandei preparar para o meu protetor Pra levar o amalaque mandei preparar para o meu protetor O rufi está rufando pra saudar o orixá E o cambono demorando pra levar o amalaque Já sangrei o aquicó, tirei sua menga, tirei o exé Bate cabeça pro santo no otá do meu santé Já é quase meia noite e o cambono não chegou Pra levar o amalaque mandei preparar para o meu protetor Pra levar o amalaque mandei preparar para o meu protetor O rufi está rufando pra saudar o orixá E o cambono demorando pra levar o amalaque Já sangrei o aquicó, tirei sua menga, tirei o exé Bate cabeça pro santo no otá do meu santé Já é quase meia noite e o cambono não chegou Pra levar o amalaque mandei preparar para o meu protetor Pra levar o amalaque mandei preparar para o meu protetor Pra levar o amalaque mandei preparar para o meu protetor Pra levar o amalaque mandei preparar para o meu protetor Abertura